A Polícia Militar de São Roque de Minas está investigando um caso de abuso sexual envolvendo uma criança de 7 anos. O crime aconteceu durante o trajeto de volta de um sítio situado a aproximadamente 12 quilômetros do município. Bem, de acordo com a Polícia Militar, o tio da criança e a criança estavam no sítio e ao anoitecer, quando iriam retornar para a cidade, o suspeito, de 25 anos, pediu carona para esse tio da vítima. Em um primeiro momento, o homem negou, alegando que o carro estava cheio, mas o homem implorou e o tio concedeu a carona. O suspeito sentou no banco traseiro, posicionado atrás do motorista e ao lado da vítima. Durante o trajeto, o homem começou a cometer os atos de abuso sexual contra a criança, tocando suas partes íntimas. O tio da vítima alegou não ter visto os abusos, justificando que já estava anoitecendo e também falta de visibilidade devido à ausência de retrovisor central no veículo. Ao chegar em casa, a menina relatou o ocorrido para a mãe, que imediatamente entrou em contato com o tio. A polícia foi acionada e iniciou os trabalhos de rastreamento do autor. Ele foi localizado e abordado. Bem, em seu depoimento, ele alegou que os movimentos do carro durante o trajeto fizeram com que ele encostasse na menina de forma acidental devido ao balanço do veículo. No entanto, registros policiais revelam que o suspeito já possui histórico criminal, incluindo passagem por estupro contra sua própria irmã. Vale ressaltar que o suspeito não possui nenhum parentesco com esta menina de 7 anos. Diante do exposto, o homem foi preso e encaminhado à delegacia de polícia civil de Piuí.